Passou de novo aqui o Alan, boa, a bola em profundidade pro Jean Carlos, lá vem cruzamento na entrada da grande área, batida, bate, rebate, vem o goleiro, tá aberto o gol, batida! Gol, apontada, abre o placar, a jogada do Jean Carlos, Lucas Barbosa tenta, bate, rebate, e aí na sobra o Gilberto, livre na pequena área, abre o placar para o Juventude! Pois é, Milton, numa jogada pelo lado esquerdo, a bola tá passando bastante pelo Jean Carlos, né, ele agora há pouco achou um passe, ih, rapaz! Olha a saída errada do Grêmio, vai tentar o tiro de fora, Caimque! É o segundo atrás do Internacional, melhor defesa do Internacional mesmo fora, já com jogos a menos, evidentemente, né, dois jogos a menos. Olha a tentativa, a bola passa, a esquerda do gol, pegou. Vem de novo o time do Grêmio, olha o Pavão, levantando para a área, rebateu a zaga, sobrou para o João Pedro, pode até bater de esquerda, arriscou de esquerda mesmo, foi buscar a bola o Gabriel para ficar com ela e fazer a defesa. E tome bola longa para a tentativa da velocidade do Pavão, agora ele chegou para encarar ali o Alan Ruxo, cortou bonito, foi para cima do segundo, abriu espaço, vem cruzamento na área, o desvio, olha só para a batida! Gol! No cruzamento, em outra boa jogada do Pavão, o Zé Marcos tenta atirar, ele resvala a cabeça na bola, mas ela acaba caindo no pé do Cristaldo, que tem ainda ajeito. O vestiário dá uma acalmada, né? Certamente, Milton e o Pavão conseguiu receber uma bola e trabalhar, né? E quando ele tem a possibilidade de trabalhar com ela limpa, ele é um jogador que pode fazer a diferença, como a gente viu, vai lá, Milton. Olha a recuperação de bola do Grêmio, o toque ali por dentro do Cristaldo, foi para o chão, Diego Costa, cabe o tiro, vem a batida! Gol! Vira o jogo em Porto Alegre no finalzinho do primeiro tempo. A roubada de bola do Pepe, o toque por dentro na dividida, ela sobra para o Diego, ele finaliza, o Kaique vinha voltando para tentar o corte, ainda toca na bola, mata o goleiro Gabriel. Diego Costa, 2 para o Grêmio. Bola roladinha, jogadinha ensaiada para o Gilberto, ele consegue finalizar, mas já estava muito em cima dele ali, o jogador do Grêmio, né? Mesmo assim, ele bateu e o Kaique, o Grêmio ganhou. Ih, rapaz, meio esquisito, mas acabou dando certo ali. Cristaldo, Diego Costa, deu legal a bandeira, Diego invadiu, vem o goleiro, foi driblado, foi para o chão, é pênalti! É pênalti para o Grêmio, a bandeirinha agora está apontando impedimento. Agora a bandeira apontou impedimento. Protege, gira de novo o Diego, os autores dos dois gols do Grêmio. Lá na direita recebeu o Pavon, passagem do João Pedro, cruzamento na área cristal do Spalma, Gabriel! E mais uma vez o Soteudo recupera para o Grêmio, Vídea Assante, linda bola, lindo passe. Lá pelo lado direito o João Pedro, para o Diego Costa, para marcar o campeonato, dominou, prendeu, rolou para aqui, Natan Fernandes a batida! Gol! E foi como combinado, no contra-ataque, João Pedro lançando, o Diego Costa brigando com os zagueiros. Aí ele rolou e falou, Natan, se consagra, meu garoto. Retoma a posse de bola ali, o Vídea Assante, boa, bola para o Natan, que escapa lá na direita, o Vídea vai passando livre. Olha o Soteudo, ele rolou de calcanhar do Queiroz, Spalma, o goleiro! Vídea Assante, boa, bola para o Natan!